E aí rapaziada, vamos levar o gado lá para o outro pasto Esse aqui parece que vai ficar aí brigando com esse pé de limão O Diego está chamando ali os outros que estão vindo Aí Olha aí rapaziada, estava na hora já de tirar o gado de cima do pasto O pasto está aí com uns 30 centímetros de altura A hora ideal de tirar da braquiara Então vamos lá levar eles lá onde tem muito pasto Já que a semente num certo ponto lá não nasceu Então onde nasceu eles comem e aonde tinha o capim eles comem Daqui 10, 15 dias eu entro com a grade lá onde não nasceu Reforma E é o tempo deles virem para cá de volta Aqui foi adubado hoje Então isso aqui se Deus quiser daqui uns Daqui uns 10 dias até a cor está diferente Aqui uns 10 dias até a cor está diferente dele Esse é o Araçal, o Araçal está brigado com os outros Está de Lundum lá para o fundo Aí não quer vir, está só esperando ele Então pode deixar o Araçal sozinho aqui Estou quase deixando o Araçal sozinho aí Que aí resolve uma vez Esse trem já descarregou Não pode, estava carregando até ainda agora Então, aqui está o Araçal Não pode, está pronto Assim, está o Araçal E aí 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 O Araçá não quer ir, né? Bora levar só esse É bom que ele é macho Já fica aqui, solteiro Aí, rapaziada É um gato brabo Olha o gato entrou no buraco errado É isso aí, o guia conseguiu chamar pra trás Olha o gato Deixa ele aí, anjo Vamos levar ele não O Araçá vem bem mancando ali É bom que ele fica aqui Em volta de casa Acho que de brigar com os outros Vamos deixar ele Ele tá machucado, parece É, tá machucado, tu viu É de ficar brigando É, fica brigando Ainda com dois Se fosse com um, mais com dois É, fica brigando É, fica brigando Não tem um, mais com dois É, fica brigando Vamos lá O que é isso? O que é isso? É o Miguel Angelo 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 É o Miguel Angelo